Oi gente, tá começando mais um pop-itinho, um pop-itinho de visual novo E se a gente tem visual novo, também temos estreia Na verdade, não é bem um quadro Eu vou explicar pra vocês Estamos comemorando 5 anos aqui do canal E graças a vocês que estão sempre compartilhando os meus vídeos Que estão sempre vindo aqui assistir os meus vídeos Porque vocês gostam, se identificam com o meu conteúdo Eu não sou sozinha aqui, né, fazendo esses vídeos Eu tenho uma equipe, além dos meus pais que me ajudam sempre Tem a equipe FPS que tá comigo desde o começo E durante esses 5 anos, tiveram muitos vídeos marcantes Muitas coisas aconteceram aqui no canal Vou fazer tipo um TBT Se tem TBT, é toda quinta-feira E se é quinta-feira, tem TBT Vou trazer aqui pra vocês um compilado Dos momentos mais marcantes Na minha opinião, durante esses 5 anos E pra começar esse TBT Eu vou relembrar aqui junto com vocês Um dos momentos mais engraçados Durante esses 5 anos aqui no canal Na minha opinião Porque realmente foi muito engraçado Nossa, no dia eu não parava de rir com todas as situações que estavam acontecendo Esse vídeo é junto da Aninha Zimmermann e do Gabriel Moura A gente foi pra um parque aquático E lá a gente fez vários desafios Mas assim, desafios muito engraçados Então bora conferir, não vou falar mais nada Vamos conferir aí Vamos lá Vamos lá Preparada Preparada Então bói Vamos lá Vamos lá E aí Pó, vai de pó Vai de pó Vai de pó Vai de pó Pó, pó 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 Aleu 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 Não, não se ilusa por esse vídeo, eu só fiquei um pouco assustada, fale qualquer coisa. Eu vou de novo de costas, meu deus do céu, vai, mantém a luta, colar, elevador, anel, brilho, cadeira, câmera, mesa, borracha, lápis, caneta, lápis de cor, caneta, errou, olho, borracha, orelha, nariz, colar, brinco, olho, nariz, salto, sapatilha, amarelo, azul, preto, porra, 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 malari, baita, crieda, babaco! Avel! O que credible, podem? Que que ê isso? Capo legal, apagá! Apoia! Aprendeu! Poqueira! Vai, vai, vamo começar, vai! Vai! Lafou, info, ja perdeu, amiga! Vai, listener, высpie! Eu não consigo pensar nesse jogo, eu juro! Ela virou, você vai de costa! Vamos lá! Laranja! Macaco! Amarelo! Abelha! Pronto! Cachorro! Maquiagem! Amarelo! Brinquedo! Colar! Lápis! Mesa! Mesa! Boca! Borracha! Cacharrão! Maris! Caneta! Cabelo! Ah! Eu ganhei! Azul! Laranja! Pulseira! Mão! Pulmão! Olho! Pica! Ah! Eu ganhei! Gente, estou derrotado! Eu perdi... Ah não! Tatuagem! Cadê? 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 Ah! 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 Tô pegando! Ah! 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 Cabelo! Ah! Você já falou! Ah! Ah! Desculpa! Desculpa! Água! Ah! 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 Eu ganhei! Cabelo! Maquiagem! Cabelo! Maquiagem! Acabou muito! Acabou muito! Acabou muito! E aí, ei, ei... Bom, galera, eu ganhei! Eu falei que ia ser uma entrevistadora! Doninha, obrigada por fazer uma introdução aí, tá? A gente vai decorar, vai descendo esse brinquedo, quando chegar aqui embaixo, vai tentar a sequência certinha. Não, eu quero mais, eu quero voltar! Não, 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 não! E aí, amiga? Menina, agora eu tô quase chorando. Vou de costas. Não, 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 eu não quero ir de costas! Aê! Não, eu quero ir de costas! Eu não, aê! é eu já vou falando televisão, cartão, panela, chiclete, caminhão eu sei tudo, eu não vou falar porque a Rissa está aqui ó vem com o pai chocolate, finanças, biscoito não ai de conta não 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 ai 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 vai ai ai Cadê? 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 Chiclete! Marbella! É lá embaixo! Ai, meu Deus do céu! Eu gostei! Eu quero ir de novo! Confesso que assim, eu tô com um pouco de medo, né? Mas a gente vai mesmo assim. Vamos ver quem vai ser vencedor! Vou gritar muito, gente! Oh, olha isso, meu! Dá um pouco de medo? Tá! Mas depois que você vai, você fica assim, meu Deus do céu! É que eu tava com medo. Agora que eu já sei que o pé... Amigo! 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 Bom, mais uma! Eu vou ganhar agora! Se tudo der certo, vamos acompanhar! Olha o tamanho da perna do Gabriel! Isso não vale, tá? Ah, 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 ah! Eu vou apontar porque eu ganhei! Olha a perna dele! Olha a perna dele! Foi muito rápido! Isso é injusto! Não vale a perna do Gabriel! É que você ganha! E aí, vocês gostaram desse TBT de hoje? É muito bom relembrar momentos que passaram, que marcaram muito a nossa vida. Principalmente, eu acho que a minha, né? Porque foi um momento ali que eu vivi, que foi muito engraçado. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui, tá? Se você gostou, deixa seu like, compartilha aí com seus amigos. Ativa o sininho pra você receber notificações dos próximos vídeos. Estamos comemorando aqui os 5 anos no canal. E pra relembrar vocês que na próxima quinta-feira tem mais um TBT aqui do Pop Team, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do meu novo visual também. Tchau, gente. Tchau, gente.